Fala minha galera do The Best, do Canyon, beleza meus amigos quase que eu caio Muito boa tarde, primeiramente me desculpar a ausência dos vídeos Tô com visita aqui em casa, tô resfriado e o tempo ó, tá horrível, tá chubiscando galera Então, por esse motivo aí ficamos alguns dias sem gravar vídeo Mas hoje é terça-feira, cara, hoje não pode passar em branco E nós vamos hoje, uma terça-feira, vamos fazer uma promoção, deixa eu pensar aqui em uma promoção Pra gente ajudar aí a galera que nos acompanha, que tá sempre dando aquela força aí, beleza meus amigos? Antes disso, pedi aquele favor de sempre, não custa nada galera, dá aquele like aí Senão vocês vão esquecer, vão ficar com falar mais à vontade Então dá o like aí, comenta no vídeo aí, por favor, tá bom? Vamos lá, ficamos esses dias parados aí, isso não é bom pro youtuber Então se vocês derem o like, comentar, vai me ajudar pra caramba Beleza meus amigos? Lembrar que nós estamos aí com uma ninhada já confirmada Daqui a mais ou menos 30 dias, 28 dias, não sei Que é a do cartel, tá? Cartel que no último evento, mais uma vez, né? Mais uma vez que eu tô falando, o cartel no último evento ganhou como primeiro ou melhor É, Pete Monster, é Merle do evento Então, cachorro bem bonito mesmo, Merle pra quem produziu ele, foi o Samburrinho, né? O Thiago Cachorro que tá aqui conosco, estamos tirando a primeira ninhada dele Nós cruzamos ele numa cadela tri-chocolate lá do Ezinho, Parque dos Monstres Então, cadela bem bonita, com um desenho de cabeça lindo As expectativas, galera, são as melhores, tá bom? Então vamos ver aí, que bicho vai dar E as reservas já estão aí abertas pra quem quiser fazer Primeira de março, primeira de fêmea já foi Segunda de fêmea, o rapaz fez o depósito Mas tá na dúvida se vai ficar ou não Até amanhã eu vou decidir isso com ele Beleza, meus amigos? Então, Leandro, poxa Leandro, você não põe as fotos aí Eu sei que uma galera, pô Leandro, põe as fotos aí no vídeo Galera, olha só, aqui é um vídeo raiz, galera Eu não tenho a pretensão nenhuma de ser youtuber famoso E ter o melhor, eu não tenho isso Tá aí eu não sei botar a foto aqui, entendeu? Então a pessoa que de fato quiser, de fato, se quiser Me manda aí a mensagem que eu mando a foto Quem é o pai, quem é a mãe, se troca uma ideia, tá bom? Primeira, a segunda escolha de macho ou de fêmea é seis mil reais A pessoa dá mil reais de sinal e os outros cinco mil só lá na frente Quando o filhote for embarcar pra vocês, tá bom? Lembrando, galera, é muito importante Eu sempre uso da sinceridade total em tudo aquilo que eu faço, galera Eu não devolvo sinal Ah, Leandro, mas eu me arrependi Que é assim, galera Já escutei vários Ah, meu pai morreu, minha mãe morreu Meu tio não sei o que, eu perdi o emprego Um monte de desculpas, sabe? Algumas poderiam até ser verdade, outras não é não É cascata, tá? Então, lógico, se for uma coisa realmente que a gente vê Que a pessoa tá falando a verdade Eu não vou ficar com dinheiro de ninguém, galera Tá? Mas se for só simplesmente que se arrependeu Porque achou um outro cachorro que seria melhor Eu não devolvo o sinal A pessoa fica de crédito aqui No segundo momento pode estar usando esse crédito Pra comprar um outro cachorro, beleza? Ah, Leandro, eu não acho justo Simples, cara Não compra comigo Compra com quem vai te enganar E vai ficar com seu dinheiro Eu tô falando que é a verdade Tô sendo muito sincero Porque o que acontece? Quando vocês dão um sinal Eu deixo de vender pra outras pessoas, né, galera? Então, desculpe Mas eu sou sincero Eu sou verdadeiro Tá? Aqui a gente não dá prejuízo pra ninguém Tá bom, galera? Aqui também não faz mais uma obrigação, né? Vamos lá Deixa eu mostrar pra vocês aqui Deixa eu ver se eu consigo Essa cadeira que tá aqui, galera Ela é neta do Talismã Tá? Ela é bisneta do New Iron Essa é a cadeira muito bacana Olha quem tá aqui Olha aí, galera Olha aí, galera Saúde do cachorro Cachorro com 5 anos Que é o nosso Merlin aqui No castelo Cachorro bem bacana Produz tri Nós estamos... Pô, tô muito ansioso pra ver aí O resultado Dessa cruza E aqui tá a cadela Que eu falei pra vocês, ó Cadela bem desvia Cadela alta Com a serneira maravilhosa É novinha Tem um ano e pouquinho Nunca pariu A gente sabe que depois que a cadela para Ela muda bastante Então essa aí É a nossa A nossa ideia aí De usar no futuro Bem provavelmente No triper, né, galera? Aí, galera Cachorro linda Bem, galera Como eu falei agora há pouco Vou fazer uma promoção aqui Vou lá Minha esposa tá lá na Na maternidade Nós estamos com muitos filhotes Eu tenho que vender realmente Porque eu preciso Abrir a área Abrir espaço aqui Nós estamos com 4 caderas Inseminadas, galera Leandro, você é maluco Você falou que não ia fazer mais isso Galera, só eu tô fazendo isso Porque eu arrumei uma pessoa Que vai cuidar de duas linhadas Por isso eu tô fazendo isso Porque senão Eu não faria mesmo Porque é loucura, galera É loucura Vamos lá Mostrar pra vocês aqui Desculpa a minha voz aí, galera Que eu não tô bem não Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Galera Eu estou com uma filhotada aqui Galera Tem filhotes E tem filhotes, tá? Eu tô com uma filhotada aqui Que é do Tripper Com uma filha do Mandíbula Olha, essa falha de novo, galera Tem gente nova aqui no canal Então eu tenho que explicar Essa linhada aí É diferenciada Essa aí é pra quem quer começar um canil Pra quem quer começar A ganhar um din-din Que quer começar com algo Que seja muito superior Tá? Como é que eu vou poder explicar? Os outros São muito bons Filhos do Tripper Nós somos muito campeões também Só que Pelo lado da mãe Essa cadela aqui É simplesmente Ela é filha do Ela é filha do Mandíbula, galera Então é uma Muito bacana Deixa eu mostrar rapidinho Aqui Ó Essa filhotada aqui, galera Depois do chão aí Que é muito melhor Vou fazer o seguinte Pega um lilac aí Qualquer um Galera Vou fazer uma Ela vai pegar qualquer um Um lilac Ela não tá vendo Que eu tô gravando o vídeo Você tá vendo Que eu não tenho cortes Vou fazer 3 mil reais Tá, galera Hoje é terça-feira Vai até quinta-feira 3 mil Já tá com o penteado feito Duas doses de vacina Deixa eu ver 3 mil reais Na verdade Ele é um primo lacro Tem as marcações Aqui do lado Aqui, ó Vocês podem ver, ó Tá Aí, ó Bota ela aqui rapidinho Só pro pessoal Vê Galera 3 mil reais, hein Ó Aí A saúde Vem Chama ele pra lá, mano Vem, galera Não, meu amor É só o tempo fora Tem que chamar pra lá Cachorro saudável Chorro lindo Tá com dois meses e pouquinho 3 mil reais, galera Promoção pros inscritos aqui no canal, hein Então Quem quiser Tá aí Macho, tá, galera Até quinta-feira Leandro Se a parcela Não parcela É 3 mil reais no Pix Beleza? Tá aí Uma oportunidade Pra quem quer começar A frente do pé direito Pro filho do nosso multicampeão Triper Com a Malau O Malau é uma cadela Muito grossa Que vem lá da Lagoa do Bonfim A cadela parece um macho, tá Vou tirar umas fotos aqui Meu telefone, galera Tá sempre na descrição do vídeo Vou lá que tá chovendo Pera aí que eu tiro a foto Tá bom? Um abraço, galera Valeu Fui